O Papa Emérito Bento XVI Morreu o Papa Emérito Bento XVI. O estado de saúde do antecessor de Francisco tinha se agravado esta semana. O Papa Francisco tinha pedido aos católicos que rezassem por ele. José Fratzinger, que fica na história com o nome de Bento XVI, tinha 95 anos. O Vaticano ainda não divulgou detalhes sobre o funeral ou as cerimónias fúnebres. O pontificado de Bento XVI durou 8 anos. O Papa Alemão apanhou o mundo de surpresa ao renunciar em 2013.